Tendo em vista que houve alteração nos arquivos, no teor, do que foi disponibilizado no bloco, na internet, faço o destaque automático dos itens 23, 27 e 28 do bloco que foi divulgado na última quarta-feira. De forma que passa a chamar o item de número 23, é o processo 48.500, 21, 48, 27 e 23. Transferência da empresa Tonon Bioenergia SA, em favor do consórcio SPE Vista Alegre, da autorização para explorar a UTE energética Vista Alegre, localizada no município de Maracujá, no estado de Mato Grosso do Sul, objeto da resolução legislativa 1745 de 2008. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretores, é que a alteração foi tão somente para suprimir uma exigência de que houvesse aporte de garantia? A gente faz essa exigência de aporte de garantia para os casos de transferência, sobretudo de PCH. Como aqui é uma termoelétrica sem contrato no ambiente de contratação regulada, a exigência não se faz necessária. Então, por essa razão, houve uma alteração. Inicialmente, a exigência era feita e a alteração foi feita antes de sexta-feira. Eu, com esse esclarecimento, passo ao dispositivo. Diante do disposto que consta do processo 48.500.021.48 de 2007, voto por anuir a transferência da autorização para explorar a UTE Vista Alegre, objeto da resolução autorizativa 1745 de 2008, para o consórcio SPE Vista Alegre, composto pela Tonon Bioeletricidade MS Limitada e pela Tonon Bioenergia SA. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editor decidiu por anuir a transferência e autorização para explorar a UTE Vista Alegre, objeto da resolução 1745 de 2008, para o consórcio SPE Vista Alegre, composto pela Tonon Bioeletricidade e pela Tonon Bioenergia.